Meu povo, já estão sabendo Os puritanos do Rio Grande Ficaram até carrancudos Mas no meu bolso eu botei Um troco lindo e graúdo Deu pra comprar um puro sangue Com joca, cocheira e tudo E a pão de ló é tratado E por mim foi batizado De vermelho e cabeçudo E quem montar o meu cavalo Morre velho e não esquece E é só enxergar a mulher Que o louco do bicho endurece Com a prenda da garupa Ele sai troteando miúdo Fica lero e desconfiado Quando monta o cabeludo Até fala relinchando Não te estorvo nem te ajudo E a ego aba se afaixona Da estampa do croniudo Quando passa pela lua A mulher anda para o tudo E uma magrinha devota Pediu pra tirar o foco No lombo do cabeludo E quem montar o meu cavalo Morre velho e não esquece E é só enxergar a mulher Que o louco do bicho endurece E eu fui correr uma carreira Com um fazendeiro papudo E eu tinha um tordilho negro Por apelido Já achei a cancha no meio E o velho ficou picudo Já quis comprar o meu vermelho Me chamando de surtudo Quando eu vi entram os magrinhos Parecido com os menudo E um nativista de brinco Ele mais uns quatro e cinco Pra ginete é o cabeçudo E quem montar o meu cavalo Corre velho e não esquece E é só enxergar a mulher Que o louco do bicho endurece Pra gente vencer na vida Tem que ser meio carudo Logo que eu vim da campanha Me chamavam de bacudo Mas eu fui ficando esperto Com promessas não me iludo E esses dias eu vi um malandro Levou uns quarenta cascudo Da sua própria mulher Que me chamava deste fruto Disse caco, tu me solta Porque eu quero dar uma volta No lombo do cabeçudo E quem montar o meu cavalo Morre velho e não esquece E é só enxergar a mulher Que o louco do bicho endurece Vai te acalmando animal velho Vai te acalmando animal velho